A Câmara de Vereadores de Lages realizou sessão solene na noite desta quinta-feira, 14 de dezembro, em comemoração aos 70 anos da Paróquia do Rosário. A solenidade foi uma proposição do finado vereador Bruno Hartmann, por meio de projeto de decreto legislativo aprovado por todos os parlamentares da Casa. E a sessão foi presidida pelo vereador Jair Júnior, colega de partido de Bruno. A convite da família do vereador Bruno coube a mim substituir essa audiência pública, essa sessão especial de homenagem foi um pedido do vereador Bruno. A gente sabe do carinho que ele tinha pela paróquia, o carinho que a gente também tem, a gente sabe a importância da paróquia, tanto para a região quanto para toda a cidade. Autoridades políticas, eclesiásticas, fiéis e comunidade prestigiaram o ato solene, um momento considerado especial para todos os paroquianos. Eu estou muito feliz pela homenagem da nossa paróquia, a paróquia histórica da cidade de Lages, 70 anos de evangelização e o sentimento é esse, né? Vendo tantas crianças aqui que vão participar também nas homenagens, tantas lideranças que vieram. Então não deixa de ser um momento especial de reconhecer que a nossa paróquia, o nosso espaço, é um espaço importante para a evangelização do povo de Deus e da Igreja de Lages. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.